Olá, você sabe o que aconteceu com o AcuCheck Active desde quando ele começou a ser vendido no Brasil até os dias de hoje? É isso que eu vou te contar aqui nesse vídeo, o que aconteceu, qual foi a evolução que esse medidor de glicose teve nos últimos anos até os dias atuais. Então, clique aí no sininho para ativar as notificações e também assine o meu canal do YouTube, para você também ficar sabendo todas as novidades sobre diabetes. Bom, tenho dois medidores AcuCheck que tive aqui nas minhas mãos, você sabe qual é a diferença de um para o outro? A diferença de um para o outro é muito simples, vou te mostrar agora. Esse aqui, que está na minha mão direita, ele tem aqui duas entradas, uma para o chip e a outra para a entrada USB, para baixar os dados no computador. Esse aqui, que começou a ser vendido no final do ano passado, em 2019, ele só tem uma entrada, que é a entrada com cabo USB para transferir os dados para o computador. Ele não tem entrada para chip em lugar nenhum, olha só, está vendo? Por que isso? Então, vou contar para vocês uma coisa, esse aqui que tem entrada para chip, ele começou a ser vendido já, esse modelo, acho que em 2014, 2013, alguma coisa assim. E ele utilizava o chip verde, que vinha em cada caixinha com um novo tubinho de tiras, vinha esse chipzinho aqui verde, tá? E você tinha que trocar esse chip todas as vezes que você colocava aqui, tem que trocar esse chip todas as vezes que você comprava uma caixinha nova de tira. O que aconteceu nos anos? Hoje tem uma certificação que chama-se ISO 15197. Essa ISO 15197 é uma certificação de padronização dos medidores de glicose no mundo inteiro. Isso mesmo. Então, os medidores de glicose, um dos critérios para esses medidores de glicose hoje serem adequados nessa ISO 15197 é evitar, minimizar os erros das pessoas que têm diabetes que estão utilizando. Então, as pessoas que são leigas e até os profissionais de saúde que vão utilizar o medidor de glicose e tem que usar para evitar erros de leitura. Um dos erros que mais acontecia era não trocar, as pessoas não trocavam esse chipzinho. E aí o que acontecia? Usavam as tiras com outro código no chip e dava erro de leitura. Então, essa leitura, esse resultado não era fidedigno. O que o AlcoCheck fez? Quando veio a ISO 15197, a primeira ISO, ela mudou esse chip de verdinho e padronizou o chip preto sempre com o mesmo código. Que hoje, quem tem o medidor que tem essa entrada aqui para colocar chip, ela tenta usar o chipzinho preto. Esse chipzinho preto aqui que está na minha mão. Esse chipzinho preto não precisa ser trocado mais. Ele é universal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o 0800 da AlcoCheck e também um link para você solicitar esse chip preto se você não tem o chip preto. Porque as tiras que você está comprando atualmente, elas não vêm mais com chip. As tiras vendidas nas farmácias hoje não tem chip dentro da caixinha. Então, você tem que comprar uma caixinha sem chip e tem que ter esse chipzinho preto se o seu medidor de glicose tem essa entrada aqui para colocar o chip. Você coloca o chip preto e não precisa mais remover esse chip preto. Ele serve para qualquer tubinho de tira AlcoCheck Active. O novo modelo que começou a ser vendido no final do ano passado, ele não precisa mais de chip. Então, se você tem um novo modelo e não tem entrada para chip, não se preocupe. Não tem necessidade. É simplesmente introduzir a tirinha. Essa tirinha aqui deve estar vencida, tá gente? É só para mostrar mesmo. Essa partezinha verde aqui, está vendo essas setinhas? As setinhas, como é que eu faço para introduzir? As setinhas vão entrar dentro do aparelho. A tirinha eu vou colocar aqui, nessa parte aqui. Então, eu vou pegar a parte verde para cima e as setinhas eu vou introduzir aqui dentro do aparelho até ela parar. Ela travou, ela vai ligar o aparelho e vai pedir a gotinha de sangue. Nesse momento, você pode retirar essa tirinha do aparelho, encostar na sua gotinha de sangue e voltar com a tirinha para o aparelho. Esse aparelho é o único que consegue fazer isso. Fazer o teste sem que a tirinha esteja introduzida no aparelho. Então, você pode... Olha só, vou repetir, hein? Pega o aparelho, pega a tirinha. Você vai introduzir a tirinha no aparelho. Introduziu. Ele vai ligar. Tá vendo? Deu o código 333, que é do chip. Ele vai ligar. Tem uma luzinha que acendeu aqui embaixo. Quando a luzinha acendeu, está pedindo a gotinha de sangue. Você pode tirar a tirinha, encostar lá para absorver o sangue, essa parte verde tem que estar toda coberta. E você introduz a tira novamente e ele vai fazer a leitura. Aqui não vai fazer a leitura, vai dar erro, porque eu não coloquei a amostra de sangue. O que você pode fazer? Em 5 segundos, ele vai te dar o resultado. Simples assim de usar. Nesse que a gente colocou o chip preto, coloquei. Não vai precisar trocar mais o chip. Esse chip verde, se você tem, jogue fora, não serve mais. Mas o chip preto é um chip universal. É um chip que vai usar com todos os aparelhos que têm necessidade. Tem essa abertura, ele precisa ter com esse chip introduzido aqui. Então, não se esqueça, vou deixar aí um link para você solicitar junto ao AcuCheque. Ou 0800, você liga para eles, eles mandam para você na sua casa. É a mesma coisa. Vou colocar a tira, sempre a partezinha verde para cima. Vou introduzir a tira até ela travar. Travou, ela vai ligar meu aparelho. Esse que está sem bateria. Vai ligar meu aparelho. E assim, vai pedir a gotinha de sangue. Eu posso tirar a tirinha e colocar a gotinha de sangue. E voltar com ele para o aparelho. E ele faz a leitura em 5 segundos. Era isso que eu tinha para falar com você nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aí no meu canal, de ativar o sininho. A gente se vê em uma próxima aula, no próximo vídeo. Beijo no coração de vocês.